O que é o Evangelho? A verdade é o Evangelho, caralho, João 8, 32, João 7, 38, Jesus faz assim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, adianta acreditar em Deus fora da Bíblia, toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, acreditar em Deus a Bíblia faz que até o diabo acredita, e o dia inteiro acredita em Deus. Aliás, a Bíblia até fala, o diabo é o Deus desse mundo, agora as Escrituras falam de Jesus Cristo, único e verdadeiro salvador dessa humanidade. E por que o mundo odeia Jesus? Porque vivem blasfemando nele todo dia, com músicas, com teatro, com carnaval, vivem blasfemando no nome de Jesus. Essa geração vai pagar muito caro, muito caro, porque foi avisada, em Bíblia, as profecias, além das profecias, tem os sinais que estão acontecendo. Por isso que o avisado, ele vê um buraco e se desvia, o tolo não, o tolo passa e solta as consequências. Romanos 1.28 fala assim, não se importaram de terem conhecimento de Deus, não tem tempo, tempo é tudo para o celular, o WhatsApp, o Facebook, vai saber o que lá. Essa geração está ficando endemoniada. Acho que eu estou entendendo. Ninguém entra em uma escola para matar seus amigos de escola, se não tiver possesso. Ninguém mata o pai, mata a mãe, se não tiver possesso. Tem vários casos, né? Que a polícia ainda pergunta, por que você matou seu pai? Não sei. Água cheirada. Batata de um real, batata poruru. Me incomoda. O senhor não vai ter gentileza, não. Quando eu chegar lá, apartai de mim, maldito. O senhor não vai ter gentileza. O evangelho não é para agradar os homens. O apóstolo Paulo fala assim, se eu fosse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Agora, infelizmente, essa geração não quer ouvir. A Bíblia fala que não dariam ouvir. Mas eu quero. Até o dia que não entrou na árvore. Espera Jesus voltar para você ver o destino que vai ser dessa geração. Que não quer ouvir. Espera até o dia que Jesus está aparecendo na nuvem e tirar a igreja dele daqui. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. A mesma coisa que Ele fez no dilúvio. Matar os pecadores da terra. A mesma coisa que Ele fez em Sodoma e Gomorra. Chumeu do céu, fogo em choque. E acabou com os dentes. Assim será da vinda dEle. Se você está achando que eu estou pregando para ganhar imposto, esquece. Está achando que eu estou pregando o evangelho para ganhar dinheiro, esquece. Deus mandou uma mensagem. Eu tenho que entregar ela. O que você vai fazer com a mensagem é problema teu. Depois da morte, segue o seu juízo. Para mim, morrer é luta. Sou igual o apóstolo Paulo. Não vejo a hora de partir desse mundo aqui. Porque não aguento mais. Tem crédulo blasfemadores. Porque para show de rock, ninguém reclama. Para a porcaria do carnaval, do futebol, ninguém reclama. Por isso que puseram Jesus na cruz. Para ficar com seus ídolos. Então espera. Você pensa que o diabo veio aqui para divertir? Ele veio para matar. Por isso que os pais estão matando os filhos e os filhos estão matando os pais. Porque essa geração é a geração que vai ver Jesus nas nuvens do céu. E é a geração que vai adorar o anticristo. Não, porque quem tem ouvidos para ouvir ouça. Quem não tem, fica escutando o funk. Bem-aventurado. Significa mais do que feliz. Bem-aventurado. Aqueles que leem as escrituras. As palavras da profecia desse livro. Os que ouvem. E os que guardam. O que está escrito aqui. Jesus fala assim. Aquele que crê em mim. Como diz a escritura. As escrituras falam de mim. Romanos 1, 28 fala assim. Não se importaram de terem conhecimento de Deus. Por isso Deus nos abandonou. As suas paixões infanas. Esse mundo aqui está mais do que abandonado. Para viver os seus próprios prazeres. Prazeres do sexo. Cada um faz o que quer. Cada um é dono do seu nariz. Meu corpo, minhas regras. Quem falou que o corpo é seu? Quem falou que a alma é sua? Tudo pertence a Deus, filho. Nós não somos donos de nada. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. Depois sai do seu juízo. Por isso que Jesus falou pro rico. Louco. Esta noite. Pedirão tua alma. O que você tem preparado? Pra quem será? Não é brincadeira o evangelho. Quem rejeita o evangelho, rejeita a Deus. Quem não ouve a mensagem do evangelho, não ouve a Deus. E aí, quando morrer. Vai ouvir a sentença. Apartai-vos de mim. Maldito do meu pai. Para o fogo eterno. Que foi criado para o diabo e seus amigos. Mas aquele que não tiveram o nome escrito no livro da vida. Aqueles que não se converteram. Quiseram funk, carnaval, futebol. Aqueles que adoraram seus ídolos. Aqueles que não adoraram a Deus. Serão lançados no lago de fogo em choque. Sem misericórdia. Sem amor. Sem nada. Porque rejeitaram o amor de Deus. Rejeitaram a verdade. A geração de Noé. É um exemplo disso. A Bíblia fala que a geração de Ló. É um exemplo disso. Eles foram destruídos para exemplo nosso. Porque a Bíblia fala horrível coisa. É cair na mão do Deus vivo. Isso aqui não é o Deus do Papa. Isso aqui não é o Deus do Vaticano, não. Isso aqui não é o Deus do Allan Kardec. Não é o Deus dos muçulmanos. É o Deus Israel. O Deus que criou os céus e a terra. E que vai acertar as contas com essa humanidade. Não pensa você que alguém vai escapar. Está ordenado aos homens morrerem mais. Depois cede seu juízo. Jesus está voltando em breve. É só o princípio das dores. O que está acontecendo no mundo aí? Falsos profetas. O povo deseja. Está escrito no profeta Jeremias. O povo deseja os falsos profetas. Por quê? Porque fala um monte de mentira que te agrada. O profeta Ezequiel fala assim. O povo gosta de ouvir mentira. Lógico. Gosta de ouvir o Papa Francisco falando que todo mundo vai para o céu. Gosta. Mas não é verdade. Jesus falou que a porta é estreita e a porta é ele. Não é Pedro. Ele é a única porta. Toma cuidado. Se você for enganado. Você vai para o inferno junto com aquele que te enganou. Deus deixou o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Para nos ensinar. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Mas precisamos buscar. Se não buscar, não receberam o amor da verdade. Após o Paulo vai escrever assim. Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então só se você ganhar essa vida, você vai perder a vida eterna. Aí o diabo vem e te oferece dinheiro. Te oferece sexo. Te oferece alegria. Mas é aí. A alegria desse mundo passa. Hoje você tem saúde e amanhã você está numa cama. Hoje você tem emprego e amanhã você está numa rua pedindo esmola. Hoje você está comendo e amanhã você está formando um crack lá na Cracolândia. A vida do homem é assim. Em um segundo, Deus muda tudo a vida dele. Tem exemplos na Bíblia. Jó não é exemplo. Então cuidado. O diabo é o pai da mentira. E a Bíblia fala que ele enganou todas as ações da terra. Por isso que Jesus falou. Eu estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Agora Noé andava com Deus. Para ele estar com a gente, nós temos que andar com ele. Se não, ele vai ser enganado mesmo. Fim. O salário do pecado é a morte. Depois da morte, isso é de seu juízo. É aí é que não tem mais o que se fazer. Há muitas profecias neste livro. Nos avisando. Do fim. O profeta Zéias fala assim. Que Deus fala do fim desde o começo. Num sermão profético de Jesus. Mateus 24. Ele fala assim. Como aconteceu no dia de Noé. Está lá no começo de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Assim será na vinda do filho do homem. Hoje. Jesus vai voltar. Eu não sei se você percebeu. Isso é muita Netflix na cabeça. Eu não sei se você percebeu. Ou é muito Hollywood na cabeça. É muito futebol na cabeça. Para não perceber. Ele está voltando. Sinais. Guerras. Ele está dentro de uma terceira guerra mundial. Israel. Israel jogou uma bomba atômica em 2013 na Síria. A televisão não falou isso, né? Israel já jogou uma bomba atômica no Iêmen. A televisão também não falou isso, né? Está até nojo de ver esse jornal nacional. A rede porco de televisão. Fica enrolando o povo com política. E fica falando de futebol. E fica enrolando. Falando de carnaval. E você está sendo enganado. Não deu para perceber. Beira de uma terceira guerra mundial. Na Coreia do Norte, um pai desenterrou o filho para comer. Quando vocês estão gastando dinheiro com cachaça, com carnaval, a Coreia do Norte já está pagando caro. Por não permitir que o Evangelho de Jesus Cristo entrar lá. Desenterrar o próprio filho para comer. Jesus falou, haverá fomes. Pestes. Na Idade Média, teve uma peste negra. Que em uma semana, a pessoa morria. 500 pessoas morriam por dia, só em Paris. No ano de 1350. Peste negra matou mais da metade da Europa. Você não podia enterrar seu pai. Não podia enterrar o filho. Porque você ficava doente e morria também. No prazo de uma semana. Vai haver muita morte. Guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A terra treme. Isaías 24 fala assim que a terra está tremendo. Cambaleando e feito um bêbado. Entra num site de terremotos. E dá uma olhada quantos terremotos tem por dia. Você não vai acreditar. Se eu falar, você não vai nem acreditar. Dá uma olhada quantos vulcões estão em erupção no dia de hoje. Não, só fica na internet para ver pornografia. Só fica em videogames. Toma cuidado. O cientista japonês falou que 40 minutos de videogame causa epilepsia. Você sabe o que é epilepsia? Jesus expulsou o demônio de um rapaz epilético. Por que aqueles jovens entraram na escola? Porque não tinham dinheiro? Porque sofriam bullying? Por que eles entraram na escola para matar seus amigos? Porque estavam possesos, endemoniados. Ah, os ídolos deles são aqueles ídolos virtuais. Jançoazinho os olhos. É a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. E quão grandes serão tais trevas? A janela da tua alma é os teus olhos. Então, cuidado com aquilo que você vê. Porque para o diabo entrar pela janela que já está aberta, é fácil. O difícil é botar esse demônio para fora. Está cheio de charlatão na internet falando que expulsa demônio. Ele tem mais demônio ainda. Está cheio de charlatão na internet falando que vê anjo. Vê anjo do diabo. Está cheio na internet. Toma cuidado. O diabo está enganando a muitos. Muitos. Não é brincadeira. Ele está enganando a muitos. Leia a Bíblia. Ore. Peça para o Espírito Santo te ensinar. Porque se você morrer, vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. O corpo e a alma. A alma pertence a Deus. Todas as almas são minhas. E não existe esse negócio. O meu corpo, minhas regras. O corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se você destruir esse templo, Deus o destrói. Está escrito. Então, toma conta desse corpo, dessa alma que Deus te deu. Porque Ele vai pedir contas. Ele vai pedir contas. Não é brincadeira. Os pais iam matar os filhos no final do Espírito Santo. Está matando. Os filhos iam matar os pais. Estão matando. Por se modificar o pecado. O amor de muitos esfriaria. É só ver em São Paulo. Você não precisa ir longe. Quanto mais rico, pior o país. O país que mais comete suicídio é a suíça. É um dos pais ricos. Aí você vai em São Paulo. Marcha para maconha. Marcha para Satanás. Marcha para as vadias. Marcha para os gays. Marcha para os evangélicos. Jesus não está precisando de marcha, não. Jesus está precisando que a pessoa se converta para ser salvo. Jesus não está precisando de artista em cima de púlpito. Para ganhar troféu promessa, não. Isso tudo é babaquice. Essa babaquice gospel, babaquice evangélica que estão ensinando por aí. Tem que nascer de novo. É o que a Bíblia diz. Tem que nascer de novo. Se quiser entrar no reino dos céus. O que você vai ganhar? Esta vida? Ou a vida eterna? Para ganhar a vida eterna, Jesus falou, você vai ter que perder essa vida. Vai acabar a fada do carnaval, vai acabar o futebol. Em compensação, você ganha paz e alegria. Não preciso de cachaça, não preciso mais de maconha, não preciso mais de sexo. Eu fico trabalhando feito escravo para ganhar dinheiro, para ficar rico. Qual vida que você quer? Depois da morte, não adianta mais escolher. Tem um monte de gente que está no inferno que queria escolher a vida eterna, mas agora é tarde. Depois da morte, segue seu juízo. Leia Jesus falou assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Cuidado. A primeira coisa que Jesus fala, não adianta só ver os sinais. Ele falou, cuidado, que ninguém te engane. Cuidado, que ninguém te engane. Neymar vai te enganar. Cuidado, Anitta vai te enganar. Cuidado, Bolsonaro também vai te enganar. O único que não vai te enganar é Jesus Cristo. Eles aí puseram ele numa cruz e falaram assim para ele. Não queremos que ele governe sobre nós. Nosso rei é César. A igreja não tem política. A igreja de Jesus não tem política. A igreja romana puseram o Papa. Como líder político e religioso. Dono de um país. A igreja de Jesus não tem Papa. A igreja de Jesus foi só 12 apóstolos. Não tem mais apóstolos. A igreja de Jesus acabou com os profetas em João Batista. O último. A igreja de Jesus fez servos e servas. Para pregar o evangelho do reino dos céus. Quem se arrepender, será salvo. Quem não se arrepender, já está com a nele. Quem buscar, acha. Jesus falou, quem buscar, acha. Quem pedir, recebe. E quem quiser de graça, beba da água da vida. Bem? Nos abençoem a todos. Em nome de Jesus. A igreja de Jesus.